Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da The Box, da Look Fantastic, como todos os meses e hoje temos a box inspirada no verão do mês de Junho vamos então ver os 6 produtos que vem este mês e se a box está boa, vale a pena ou não portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, como sempre nos últimos meses temos tido um QR Code para vermos a revistinha online em vez de termos fisicamente, já li então o QR Code e tenho aqui a parte final da revista que nos traz o sneak peek do mês que vem e temos dois sneak peeks, não temos só um, temos o sneak peek de um dos produtos que virá na caixinha do mês de Julho que será uma daquelas Powder Puffs, aquelas puffs de pó triangulares que estão muito na moda agora esta vai ser especificamente da marca Brushworks e vai ser para utilizar, eu não percebo se vem ah não, vem uma duo, portanto vem um duo de Powder Puffs, vem uma grande triangular para o rosto para utilizar em todo o rosto e vem uma mais pequenina, branquinha que vai ser para a zona dos olhos tem as duas o mesmo formato, mas tamanhos diferentes este é o nosso sneak peek da caixa de Julho, neste caso e temos também um sneak peek de uma caixa que de certeza que vai ser brutal eu estou mortinha para ver o que é que traz lá dentro porque vai ser Look Fantastic vs Iconic Lander Iconic Lander tem produtos maravilhosos, eu adoro os produtos da Iconic Lander eles vão ter uma caixa temática com a Look Fantastic só com produtos da Iconic 6 produtos full size dentro desta caixa e os produtos da Iconic são maravilhosos e então estes 6 produtos vão valer 127 libras e a caixa vai ser vendida por 40 libras portanto é uma ganda poupança e possivelmente ainda se poderão usar códigos não sei, vamos ver, espero que sim estes são então os nossos sneak peeks para o mês de Julho e vamos então agora passar para os nossos 6 produtos da caixinha deste mês o primeiro produto é o sneak peek que apareceu no mês passado sabíamos perfeitamente que ia aparecer um mini Nars Orgasm Blush nesta caixinha e então é o nosso primeiro produto é um produto mini barra deluxe e é um produto de maquilhagem este é o famoso Nars Orgasm Blush blush em pó da Nars este é bem famoso é um género de tom rosado, alaranjado, coral mas que tem um brilho, é por isso que ele é tão famoso porque tem um brilho dourado que cheira a verão eu não adoro só porque eu acho que o brilho dourado devia ser mais subtil por exemplo na minha pele eu acho que fica um bocado too much é um bocado... os brilhos dourados são um bocado grandes não são suaves no entanto eu sei que é um blush muito famoso toda a gente adora e portanto é muito bom ver nesta caixinha porque é daqueles produtos culto e a Nars é caríssima e sinceramente um produto destes por muito pequenino que seja quanto tempo é que vocês vão demorar a acabar um blush deste tamanho? imenso, portanto olha, muito satisfeita obviamente eu não vou ficar com ela porque eu não adoro o em pó vou dar a alguém de certeza que vai ficar super satisfeito mas acho que é excelente principalmente a Nars vim na Beauty Box e é um produto super famoso e é então um mini de mafilhagem e vale 6 libras e 88 o segundo produto é um produto que eu acho que muita gente vai adorar eu sinceramente estou um bocado reticente porque eu tenho... isto é uma cena mesmo pessoal eu tenho... eu sou completamente intolerante ao cheiro à aloe vera eu sinto cheiro à aloe vera e dá-me vontade de vomitar eu lembro-me que numa altura quando eu era mais nova a minha mãe fazia máscaras, tipo, máscaras de rosto com aloe vera pura é mesmo daqueles cheiros que, tipo, há aqui um trigger qualquer mas é... eu sei que a aloe vera é maravilhosa não faço ideia se isto vai cheirar ou não mas também não vou cheirar agora aqui convosco porque não quero fritar porque me acabei de jantar este então é o Olicoholica 99% da aloe vera eu estou com um bocado medo por causa disso Soothing Gel vai ser excelente para um monte de gente isto vai ser excelente principalmente para queimaduras e pele sensível, etc porque é um gel calmante, hidratante com 99% da aloe vera, que lá está, a sua propriedade principal é ser calmante então isto é um tamanho deluxe eu acho que isto é um tamanho deluxe, exato vale 4 libazis, 50 e tem 55 ml é um gel que absorve rapidamente na pele sem deixar a pele pegajosa nem com resíduo, ajuda com inflamações, vermelhidões e ajuda também com securas extremas ou escalões tem 99% da aloe vera, que vai deixar a pele hidratada diz que é produto sem parabéns, sem cores artificiais sem óleos minerais ou produtos animais portanto, segundo produto é mais um produto deluxe e vale então 4,50 libras é um bom produto de skincare multi-usos é tipo multi-propósitos, que vai ser muito bom principalmente agora para o verão está bom na caixa, no tema, porque lá está não devíamos, mas a maior parte de nós apanham os caldões de vez em quando e isto vai ser excelente para acalmar os caldões o terceiro produto é um produto que já saiu nas videoboxes antes eu acho que este já saiu não só em videoboxes como em calendários de advento, porque eu tenho dois ali no WC e não é um produto que eu adoro por acaso embora a Philip Kingsley seja uma daquelas marcas que eu adoro este é o Philip Kingsley Pure Color Freeze Fighting Gloss e é tipo um gloss leave-in que ajuda a combater o freeze e a deixar o cabelo mais brilhante eu acho que ele é um bocado pesado para mim, sinceramente acho que isto vai ser um excelente produto para quem tem o cabelo muito, muito seco ou muito espesso ou principalmente cabelos mais encaracolados que precisam assim de um extra glow e têm mais tendência para freeze embora eu também tenho muita tendência para freeze mas não sei, ele fica um bocado pesado no meu cabelo eu não adoro, embora eu ame a marca este é um produto leave-in que deixa o cabelo glossy com um aspecto gloss muito brilhante lá está, eu acho que já arroça um bocado o oleoso, gorduroso e ajuda também com os danos do cabelo e ajuda com, lá está, o freeze ele diz para utilizar o cabelo antes de secar portanto depois de tomar bem com o cabelo ainda meio seco só com a toalha, utilizar principalmente nos compramentos e pontas e depois de secar o cabelo mas eu sinto lá está, mesmo depois de passar com o secador eu fico sempre com uma sensação que está aqui com alguma coisa meio pegajosa parece mesmo um gloss, sabe? um gloss para os lábios, parece um bocado isso no cabelo e um bocado no gento, sinceramente para mim não funciona muito bem no entanto, é uma marca muito boa e lá está, se tiverem se calhar o cabelo apropriado ou se calhar sou a que estou a utilizar mal mas bem, se tiverem o cabelo apropriado, portanto, poderá ser um bom produto eu não sou a maior fã isto então é um produto deluxe, 20 ml e vale 11 libras e é o nosso primeiro produto de cabelo depois temos o primeiro produto full size de maquilhagem esta é uma caixinha muito virada para a maquilhagem já é o nosso segundo produto de maquilhagem e é full size estou curiosíssima para experimentar isto e se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo de primeiras impressões em breve o próximo será um roll e depois não será logo a seguir primeiras impressões mas poderei fazer nas próximas semanas posso lá pôr este para testar porque eu sou a candidata perfeita para testar eye shadow primers, certo? acho que já quase toda a gente desse lado sabe que eu tenho as palmas mega oleosas e normalmente as sombras comigo duram tipo aproximadamente 3 segundos estou a dizer, é um bocado de estranho mas as sombras comigo duram muito pouco tempo a não ser que eu uso um belíssimo primer de palmas que há poucos que resultem em mim, sinceramente e então temos aqui o Luvia Cosmetics eye shadow primer que é então um produto full size ele diz que vale 14 libras e 90 para já é o produto mais caro da caixa e diz então que ajuda as sombras a ficarem duradouras o dia inteiro e ajuda também a deixar esta zona sem linhas portanto acho que faz aquele efeito blur também nas pálpebras estou muito curiosa para experimentar heavy and cruelty free estou confiante que vai resultar é sim como eu já experimentei dezenas e dezenas e literalmente só um é que funciona a minha tendência já é para duvidar mas eu vou sem dúvidas experimentar antes de tirar as conclusões parece-me muito bem primeiro produto full size de maquilhagem e vale 14,90 depois o nosso kit produto é um produto que já saiu antes na Beauty Box já há alguns anos só que antes saiu exatamente o mesmo mist que este só que o de Cucumber que é pepino hoje temos o The Rose portanto é o Illuminating Facial Tan Mist é um mist autobronzeador e este no caso é hidratante e que é à base de água de rosas é tão simples quanto isso é um mist que hidrata e tem propriedades que vai-vos fazendo ficarem bronzeados no rosto ao longo do tempo isto é especificamente para o rosto o outro de pepino eu usei-o muito em viagem porque é um bronze gradual não é tipo aquelas gotas que eu uso muitas vezes este é mais gradual muito subtil ficou bem uniforme portanto estou muito curiosa para experimentar este e lá está 30 ml dá muito jeito para viagem este então é um também deluxe 30 ml rival 9,95 utilizam eu utilizava muito isto à noite antes de ir dormir depois de fazer o skincare todo fazia tipo mist no rosto disto deixava-o absorver e ia dormir e de manhã acordava com um extra glow e um extra bronze parece-me muito bem este então é mais um produto deluxe e é produto de rosto barra skincare por fim o sexto produto eram duas opções e embora eu goste deste produto eu já o tenho e tenho na verdade vários produtos que fazem exatamente o mesmo que isto portanto eu gostaria de ter recebido a outra opção porque a outra opção era uma mini Laneige Lip Sleeping Mask que eu amo profundamente eu tenho o full size mas agora ia sair a de Berry que é a de Amora teria ficado muito satisfeita sinceramente mas bem temos então um produto full size o da Laneige não seria full size mas é boé fixe eu adorava ter recebido o da Laneige este é o Makeup Revolution Soap Brow é um produto full size de maquilhagem que vale 6 libras e é para fazer aquelas sobrancelhas laminadas com tipo sabonete este é mesmo tipo um sabonete sólido que vocês ou molham ou não molham eu pessoalmente prefiro molhar eu tenho um exatamente igual da mesma marca só que com um packaging dourado mas é a mesma coisa é da Revolashin e tudo e chama-se Soap Brow tem aqui então um espelho traz um escovilhão e traz aqui o sabonete que é tipo é mesmo rígido é mesmo um sabonete por acaso não sei se levar com as mãos se me levar as mãos com isto faz alguma coisa mas bem isto é especificamente para as sobrancelhas vocês podem utilizar com um escovilhão seco e pôr nas sobrancelhas ou molhado eu gosto muito de utilizá-lo molhado sinceramente com água com spray fixador ou greva penteio as sobrancelhas com isto e quando ele secar as sobrancelhas ficam rígidas e no sítio não mexe o dia inteiro é um produto excelente para quem não tem é excelente na caixinha e acaba por ser se vocês gostam beauty boxes mais gerados para a maquilhagem acaba por ser o terceiro produto de maquilhagem portanto parece-me também muito bem não é uma má opção eu simplesmente pessoalmente preferia ter recebido o da Lanés mas bem parece-me bem é full size é de maquilhagem e vale então 6 libras e é o nosso último produto da caixa e pronto este vídeo espero que tenham gostado como perceberam gostei muito da caixinha acho que está bem temático ao verão o auto-abrazador temos o blush turnar que tem aquele golden glow que é muito remetente a verão temos obviamente o gel comment para quem é que apanha as caldas etc não apanha as caldas por favor este aqui já não é tão temático de verão e este obviamente também não no entanto é assim parece-me uma boa caixa acho que está muito fixe e está equilibrada porque temos 3 de maquilhagem quer dizer 3 de maquilhagem acaba por desequilibrar mas eu pessoalmente love it temos um produto de cabelo um produto de rosto e um produto multiusos que dá para rosto ele próprio diz também dá para cabelo dá para corpo dá para tudo portanto parece muito bem não foi a minha favorita do ano só porque imaginem eu não adoro isto embora seja mega famoso e já tem este só por causa disso no entanto estou muito curiosa para experimentar este achado a primer e no geral apareceu uma boa caixinha vou fazer as minhas continhas todas e vou pôr aqui o total da caixa deste mês quero saber obviamente como sempre embaixo nos comentários a vossa opinião gostaram ou não gostaram tem a caixa ou não tem contem tudo embaixo nos comentários espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e apertar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo